Vem comigo! Hora do telespectador! Obrigado a você que está na fanpage da TV Leste, no Facebook! Olha lá! Barra TV Leste, Facebook, fala! E pra você que acompanha os bastidores da TV Leste no Instagram, arroba TVLeste, o Efe é o novo Instagram, tem o meu pessoal também, Nicolmete Feliz, o povo gosta de me seguir lá também, Lamoniê, pra ver minhas fotinhas. É, só isso, eu não ganho dinheiro com esse negócio, não. A você que quer mandar mensagem 9911-1443, na abertura do programa, eu dei autorização, meu jornal, pra vocês mandarem foto do amigo de vocês. O Jarão, o Jarão mandou uma foto ali de uma onça me abraçando, rapaz. O Jarão acha que eu vou postar, ah, rapaz, amigo que tenta furar as costas da gente, que não é amigo não, rapaz. Não! Amizade é amizade! Vamos lá, vamos ver qual a foto que a turma tá mandando aqui, homenageando os amigos. Hein, chutelão! Boa tarde, Nico! Sou Cristina Doutinópolis. Gostaria de desejar um feliz dia do amigo pros meus filhos, Breno, Tatiane, Cristiane e minha nora Monalisa. Grande abraço pra vocês! Aí, as boas amizades estão todas dentro de casa. Sabia que tem familiar que não dá certo com o outro? Irmão não dá certo com o irmão? Cruz credo! Lá em casa dá tudo certo! Sabe, Jarão, como é que meu pai fez e minha mãe pra gente ser unidos os irmãos um com o outro? Quer saber? Quando um fazia bagunça, ele batia em todos. Aí eu, caçula, apanhei a vida toda por causa dos mais velhos que faziam bagunça. E graças a Deus eu nunca fiz nada errado na minha vida. Próxima! Aí sim! Essa resenha tem anos, hein? Tem tempo! Fala, meu amigo! Tranquilo! Passando pra desejar um feliz dia do amigo e dizer que é um privilégio ser amigo desses caras aí da foto. Então vamos! Quem mandou foi Gabis Gama, o Gabriel, o Gabigol. Põe o som dele aí. Qual que é o seu som, Gabigol? A ele aí, ó. Ele que fica no áudio. Os caras de bolacha aqui, ó. Gabigol. Aqui é o Jarão. Alô, o povo quer ver o Jarão? Esse que é o Jarão, ué! Olha o Jarão aqui. Aí, queria ver o Jarão. O que é que mudou? Oh! Esse aqui é o Gustavo Paims. Que eles falam que é meu filho. Chamei ele de Nikim. Cruz, credo, se eu tiver um filho desse. Esse é o aborrecido que fica comigo no estúdio aqui. Lamonier. Fala que não gosta de mim, mas na hora da foto, correu, vai ficar do meu lado. E esse é o Nilson, pai do Gabigol, que parece mais irmão do Gabigol. Bem mais novo que o Gabigol, né? Impressionante. Deixa eu ver lá, não sei o que, esses caras da foto aí. Amigos leais e fiéis. Quero aproveitar também pra mandar um abraço pra todos os amigos da TV. Menos o Barbudinho, que a gente conhece. O Barbudinho é aquele lá que passou o trem pra nascer barba, mas não nasceu. É o povo vive pentelhando ele. Valeu, Gabigol! Oi, Niko, boa tarde. Sou o Rosanjo do Baixo Santa Terezinha. Manda um abraço pra mim e pra minha amiga Elcina Medeiros, porque esta amizade é sincera. É isso que eu quero aqui. Nem é amigo da onça, não. Tem gente que só é amigo quanto o camarada tá pagando bebida, cigarro e fuleiragem. Na hora que a pessoa tá na sarjeta, ninguém vai lá buscar. Vai uma dica aí pra escolher boas amizades. Esse que fica dando tapim nas suas costas, falando, tamo junto, conta comigo. Vai nessa que é seu amigo. Tenha o primeiro tropeço na vida pra você ver quem é seu amigo. Estamos ligadinhos em você. Seu programa é nota. Viu? Próxima. Boa tarde aí, Niko Medes e toda a equipe. Eu sou o Sônia de Patinga na hora do almoço. Seu programa é top. Nota mil. Quero postar aqui uma foto com a minha melhor amiga, minha mãe, Eloá. Eleonor. Mudei até o nome. Eleonor. Olha lá, ó. A mamãe dela. Gratidão a Deus pela vida dela hoje com 78 anos. Ainda anda de bicicleta por toda a cidade. Ó, aí sim, hein. Cuida de sua casa, saúde e visita os filhos com frequência. Glória a Deus. É isso é que é amiga. É a mãe dela. Um beijo. Próxima. Feliz dia do amigo, Niko Medes. Aí, ó. Isso que é editora. Editora do meu jornal. A Camila Oriol. Niko Medes, um amigo prestativo. E sempre disposto a ajudar. Você é mil. Por que a Camila falou isso? Eu nunca ajudei ela. Disposto a ajudar? A Camila vai pedir alguma coisa, será? É mesmo, Jarão? Jarão, tem como interromper a exibição? Não, dá pra fazer aqui. Essa é a logo nova do Balan Geral, você de casa, ó. A Camila é tão minha amiga, que a última vez que ela veio no estúdio, a logo ainda era antiga aqui. Hein? É pra provar que a amizade é antiga, né? Hã? Ah, foi... Tem um significado. Foi... O significado é o primeiro dia que ela veio trabalhar no Balan Geral. Estávamos em pandemia. E eu, como sempre, combinando a máscara com a camisa. E a meia. Um beijo, Camila. Eles tentam nos destruir, Camila. Mas eu estou colado com você. Agora eu não entendi aquele negócio. Sempre disposto a ajudar. Será que a Camila vai pedir alguma ajuda, Lamonier? Eu não quero amigo ficar pedindo ajuda, não, hein? Próxima! Boa tarde, Nicomédi. Sou Letícia de Caratinga. Sou sua fã número um. É a Letícia, aí, ó. Parabéns por ser o nosso amigo de todos os dias. Ah, 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 ah. O amigão. Amamos sua companhia na hora do almoço. Os melhores amigos são primeiro o Senhor. Sempre. Sempre. Deus em primeiro lugar, né? Aliás, Deus podia ter nos chamado de filho, né? Nos chama de amigo, né? Bom Deus. Minha mãe, Ângela. E meu pai, Evander, que hoje está fazendo aniversário. E que é fã do Senhor. De mim. Ó, do Senhor Deus. É de mim, porque está com S minúsculo. Aniversário no dia do amigo. Parabéns pra ele. Próxima! Minha grande amiga Cátia. Está, esta sim. É amiga pra todas as horas. Sou a Vânia do Vale do Sol 2. Aí sim, Vânia. Ainda mais que eu não estou comendo torresminha, hein? Aí você deixa. Próxima! Minha melhor amiga Mamãe. Parabéns pra todos os amigos. Nico, boa tarde pra todos vocês. Acompanhe todos os dias. Iracilda Silva. Um beijo. E tá sempre curtindo minhas fotos. Tá no Instagram. Próxima! Olá, Nico! É a Maria Sely do Zé Tico. Zé Tico? Aí, eu tenho que melhorar meu currículo lá, Jairão. Na hora que eu preencho meu currículo, eu esqueço de colocar isso. Me lembra isso depois. Eu saia três horas da manhã pra ir ao Seasa transportar verduras. Ia com o Zé Tico pra buscar verdura. Aí, eu tenho que colocar isso lá. Já fui engraxado, já fui tudo. Aqui me conhece, menino. Aqui você deixa. Obrigada por ser um de nossos amigos. Mas bota amigo nisso. Aqui é família do coração. São Geraldo Coati, Gilção, Neguim. Aqui os dois são militares, né? Aqui tá a Selin. Ô, Selin. Ah, essa aqui que eu não tô lembrando. Fugiu o nome dela? Tem um tempão que eu não vejo também. A mamãe dela, novinha, ó. Essa aqui é a minha amiga do coração. Estudou comigo desde quando eu era pequeno. A outra também não reconheci aqui, não. Mas é família que eu amo. Família do Zé Tico. Zé Tico, irmão do seu gesso lá do Carapina. Alô, família linda. Família Cipra. Cipra. Próximão, Geraldo Coati tá na área. Olá, Nico. Boa tarde pra todos vocês. Estou aqui assistindo o Balanço Geral. Moro aqui no Baixantes do Mundo 2. Manda um abraço pra mim. Meu nome é Vanderlei. Esse é o meu melhor amigo, porque foi Deus que me deu o meu filho. Aí, ó. Melhor amigo. Tá dado o recado, Vanderlei. É do Santos do Mundo. Eu tenho um amigo lá no Santos do Mundo diferenciado. Davi Sobrinho diferenciado. Mandou um áudio ontem. É, ele é um amigo esquisito, viu, Namunier? Só aparece nas horas mais difíceis. É, ele não... Aí eu não aguento não, hein. Cara... Matei Sobrinho Carbono... Tchau, tchau.